Essa cana é legal Eu fui no porró, na casa do bico Quando aqui cheguei, ganhando de mim E saí agarrado com manteiga pouca Malandro é o caro, não me cargou Eu fui no porró, na casa do bico Cheguei, ganhando de mim Saí agarrado com manteiga pouca Malandro é o gato, não fica à toa Malandro é o gato, que já não se tem vitória E de bicho danado, por ele de que pode Pegue as gatilhas que ele quer Come peixes que as gatos só caem de pé Eu fui no porró, na casa do bico Olha que saí agarrado com manteiga pouca Malandro é o gato, não fica à toa Eu fui no porró, na casa do bico Cheguei, ganhando de mim Saí agarrado com manteiga pouca Malandro é o gato, não fica à toa Eu sou à toa, eu sou filho de ser avalho Nesse pau é que eu me espalho Fica sozinho, não sei como é Eu tô sempre agarrado com manteiga pouca 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 Cheguei, ganhando de mim Eu tô sempre agarrado com manteiga pouca Malandro é o gato, não fica à toa Eu sou à toa, eu sou filho de ser avalho Nesse pau é que eu me espalho Fica sozinho, não sei como é Eu tô sempre agarrado com manteiga pouca Eu espero que sim Dona, ela não, ela não Não dá pra ser Agora minha filha Calaleiro pega a dor, sai dozeiro encabulado Quando apaga o futeiro, ele fica mais arretado Vindo pé da parede, corta uma orelhinha Banda a sinfonia, segura o machucar A poeira que levanta, vai bater lá no telhado E o suor corre na porta de um dançador cafado Não bota o ano pinga, até de meiazinha Enquanto a sinfonia, segura o machucar Segura o machucado, bebê! Passou! Como que era o nome daquilo antigo? Pois me embora reconheço, que tô chegando atrasado Mas o derradeiro dia, o pibreiro acimentado Não bota o mundo pinga, até de meiazinha Enquanto a sinfonia, segura o machucar Vente ou lápis, lembrei Vente ou lápis, hoje no ar do marão Cavaleiro, pegadão, acimação nem cabelado Vente ou lápis, o dinheiro fica mais arretado Vindo pé da parede, corta uma orelhinha Enquanto a sinfonia, segura o machucar Ai, que machucado lindo Deixa eu cuidar de você Quando eu vá pra casa Bora, machucar! Vente ou lápis, faz o raiz Eu nunca vi um cheiro, um cheiro desse cheiro Menininha, eu amo Menininha, eu amo Menininha, eu amo Menininha, eu amo A chuva quando cai, ela falha toda a gente Olha perto, olha perto, olha arrequinha de cheiro E o cheiro da menininha é um cheiro diferente E o cheiro da menininha é um cheiro diferente O homem quando chora foi de mágoa, ele sente Sua mulher foi embora ou ele está com dor de dedinho E o cheiro da menininha é um cheiro diferente E o cheiro é um cheiro diferente Menininha, eu amo ela se conhece de repente Fica com os olhos longos, chega até ficar doente E o cheiro é um cheiro diferente E o cheiro é um cheiro diferente Eu nunca vi um cheiro, um cheiro desse cheiro Menininha, eu amo Menininha, eu amo Menininha, eu amo Menininha, eu amo A chuva quando cai, ela falha toda a gente Molha grande, molha branco, molha rica e indigente E o cheiro da menininha é um cheiro diferente E o cheiro da menininha é um cheiro diferente O homem quando chora foi de mágoa, ele sente Sua mulher foi embora ou ele está com dor de dedinho E o cheiro da menininha é um cheiro diferente Menininha, eu amo ela se conhece de repente Fica com os olhos longos, chega até ficar doente E o cheiro? E o cheiro da menininha é um cheiro diferente Bora com o campeão Bora com o campeão E o cheiro da menininha é um cheiro diferente